Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? Vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui, me ajuda. Vai logo, se inscreve no meu canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque assim, quanto mais gente você traz pro cardume, mais forte ele fica, e esse cardume ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você. E hoje é um dia massa, porque é um dia de resolução de prova, resolução de questão SSA2, dessa provinha que aconteceu agora em 2022, tá? Então, se liga nessa questão que apareceu na prova de 2022, que muita gente comentou, e vê o problema que tem nela, se liga nela, vê. Ó, a quarta questão foi uma questão de botânica, tá? Como eu disse a vocês, botânica sempre é um assunto que aparece muito na prova. Mas como também eu disse a vocês, a prova do SSA, principalmente do SSA2, como é muito pesada, de vez em quando ela é tão pesada nos assuntos que até a banca erra. Vê por que essa questão fica sem gabarito, tá? Essa questão, ela vai ter que ser anulada. Então, vê só. Ó, aqui ele tá dizendo assim, observe a imagem e os quadros a seguir sobre a evolução do gametófito e do esporófito dos vegetais. Aí, vê só. Essa imagem ele colocou aqui, e a primeira coisa que vocês vão ter que identificar na imagem são as plantinhas. Então, por exemplo, vê, o número 1, você já sabe que essa plantinha aqui, ó, isso aqui é uma briófita. Beleza? Isso aqui é uma briófita. O número 2, vocês estão vendo aí a representação de uma samambaia, então isso aqui, ó, é uma pteridófita. Depois eu tenho o número 3, que é a representação de um pinheiro, porque isso aqui é uma gimnosperma. E por último, a gente tem aí o número 4. O número 4 é a representação de uma angiosperma. Então, a primeira coisa que você identificaria nessa questão é o número 1, 2, 3 e 4. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, beleza? Depois ele vem com um quadro aqui, ó. Vê? Ele botou um quadro aqui e tá fazendo assim. Número 1, angiosperma. Número 2, briófita. Número 3, gimnosperma. E número 4, pteridófita. E depois ele botou as características pra gente fazer exatamente as associações. Aí, vamos lá. Primeira associação. Ah, deixa eu pintar aqui, pronto, vai ficar melhor. Deixa eu botar aqui, verde. Ó, letra A. A geração mais desenvolvida e bem adaptada ao meio terrestre é a esporofítica. Beleza. O prótalo é fotossintetizante e independente do esporófito, mas precisa de solo úmido. Olha, falou do prótalo, então você já sabe que essa letra A, ela só pode ser a pteridófita. Então, você já sabe que é 4A, beleza? Aí você vai assim. A história alternativa que faz a correta correlação entre os algarismos da imagem, os seus nomes representados por algarismos arábicos no quadro 1 e as características representadas por letras correspondentes no 4 e no 2. Então, no quadro 2. Então, olha, você já sabe que fica 4A e o algarismo romano é 2. Então, fica, ó, presta atenção. 2, 4A. Aonde não tiver 2, 4A, você já corta. Aonde não tiver 2, 4A, você já corta. Lembrem que eu sempre disse isso a vocês. Faço essas questões do seriado para a eliminação que ajuda muito. Então, ó, aqui tá letra A, 1, 4A. Tu já corta. É 2, 4A. Letra B tá 1, 4D. É 2, 4A. Tu já corta a letra B. Aqui a gente tem assim, ó, 2, 4B. Não é 2, 4B. É 2, 4A. Corta. E letra D, 2, 4C. Não, é 2, 4A. Então, olha, sabendo a primeira característica de associação, já acabou. Deveria ser gabarito letra E. Mas será que é gabarito E mesmo? Então, vê, ó, 2, 4A. Beleza, tá certo. Mas ele tá dizendo assim, ó, 1, 2C. Ó, 1... Deixa eu botar aqui, deixa eu pintar com outra cor. Ó, 1 é briófita. 2 é briófita. Beleza. C. O esporófito é dependente do gametófito. E a fase mais desenvolvida é... E o gametófito é a fase mais desenvolvida e independente. Fotossintetizante. Beleza. Isso aqui realmente é... Ó, 1, 2C. Tá certo. Mas ele tá dizendo assim, ó, 3, 3B. Vamos lá. Deixa eu mudar de cor aqui pra ficar bonitinho e vocês olharem tudo, ó. 3. 3 é gimnosperma. 3 é gimnosperma. B. A dependência de líquido pra fecundação. Ei. Dependência... Eu vou até mudar aqui, ó. Dependência de líquido. Para fecundação. Olhe. Vocês têm que lembrar que gimnosperma é uma planta fanerógama. Junto com as angiospermas. E uma das principais características das plantas fanerógamas é que elas não têm dependência da água pra fecundação. Olhe. Elas são independentes. Elas não têm dependência. Lembrem que isso aqui, ó, é uma planta fanerógama. E toda planta fanerógama, presta atenção, se torna independente da água. Então, com isso, você, ó, vai ficar sem gabarito. Não pode ser gabarito letra E. Ou seja, essa questão aqui, ó, ela é sem gabarito. Ela vai ser anulada, como já é o costume da prova da UPR. Não tem um ano que eles não errem nada. Então, essa questão, ela tá sem gabarito. Então, a quarta questão da prova do Série A do 2, ela vai ter que ser anulada porque ela tá sem gabarito. Beleza? Tranquilo? Ó, gostasse? Tu entendeu agora porque ela vai ser anulada? Gostou? Então, assim, não deixa de dar um like aqui. Ó, se tu não faz parte do cardume, entra aqui no cardume, deixa um comentário e faz aquela ajuda maior e melhor. Pega esse canal e manda pros amigos. Pega essa explicação porque essa questão vai ser anulada e manda pra todo mundo, tá? E manda a galera entrar aqui porque quanto mais gente entrar nesse cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas, tá? E, assim, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas, beleza? Ó, beijo no coração de vocês. Valeu! E aí Legenda por Sônia Ruberti